Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar um flash de separação com configurações mais avançadas. Nós vamos pegar como exemplo um tanque de água no qual está se borbulhando o ar por um longo período de tempo e assim parte desse ar vai se dissolver na água do tanque e da mesma forma parte dessa água vai para a fase vapor em equilíbrio com o ar. E nós desejamos calcular exatamente qual vai ser a composição dessa água no equilíbrio, a água junto com o ar e da mesma forma a composição na fase vapor também em equilíbrio do ar com a água. Então o primeiro passo é nós configurarmos o pacote de propriedades vamos adicionar um pacote novo e aqui no conjunto de modelos nós podemos em princípio pegar qualquer um desses aqui e vamos pegar a Penn-Hobbson e adicionar as substâncias envolvidas. Água supondo que o ar seja composto apenas por oxigênio e nitrogênio então temos aqui os três componentes de interesse vamos criar aqui uma corrente então simulando a quantia de água presente no vaso vamos supor que essa água está a 1 atm e 25 graus Celsius e a vazão aqui também podemos colocar qualquer valor que isso não vai influenciar nos cálculos então claro que a 1 atm e 25 graus Celsius essa água está na fase líquida e vamos agora criar uma segunda corrente para representar a entrada de ar também a 1 atm 25 graus Celsius nada de água admitindo que uma corrente de ar isenta de água 0,21% de oxigênio 0,79% de nitrogênio igualmente 100 kmol por hora e obviamente nessas condições a gente tem apenas fase vapor bom como que nós simulamos no simulador esse contato do ar com a água e as respectivas composições de saída primeiro nós temos que colocar essas duas correntes em contato a corrente de ar a corrente de água e a corrente de ar então para isso nós fazemos o uso de um mixer que vai representar então a operação de mistura dessas duas correntes e essa mistura então vai atingir o equilíbrio e todos os cálculos no simulador admitem-se a existência do equilíbrio termodinâmico essa corrente então sai do mixer representando esse contato e essa saída o que nós temos? parte está na fase vapor e parte está na fase líquida então como que nós calculamos as composições da fase vapor e da fase líquida então para isso nós devemos fazer uso da operação unitária flash embora aqui nas operações unitárias em separadores a gente tem a opção flash mas o objetivo aqui é mostrar configurações mais avançadas essa operação unitária aqui ela possibilita poucas configurações então ao invés de utilizá-la a gente vai utilizar o flash presente aqui na primeira opção que é a opção quem sep vamos selecionar e vamos editar quando nós colocamos aqui a opção quem sep vem o ícone de uma coluna de destilação mas não tem problema porque a gente vai alterar a gente vai editar essa operação unitária para escolher como sendo flash aqui nós podemos deixar em princípio tudo ok não precisa alterar nada aqui e daí vai se abrir então a aba do quem sep e aqui na primeira a janela do quem sep aliás e na primeira aba da janela do quem sep nós devemos tirar essa opção aqui o keep open property porque nós queremos controlar essa operação toda dentro do quem sep e não dentro do coco ou seja além da operação em si toda a parte termodinâmica a gente vai escolher aqui dentro por isso que lá no início na criação do pacote de propriedades eu coloquei penhobson penhobson eu falei que não teria nenhum problema justamente por isso porque agora sim é que nós vamos configurar todas as propriedades termodinâmicas de modo avançado em seguida nós vamos aqui em operation e vamos escolher aqui então flash porque nós queremos exatamente simular um flash aqui em vermelho é onde tem abas nas quais nós necessitamos prover informações então a primeira informação que nós necessitamos é aqui em termodinâmics em que nós devemos escolher o método do cálculo do K como nesse caso aqui nós estamos simulando então uma corrente de ar passando por uma certa quantia de água isso a 1 atm e 25 graus celsius uma quantia muito pequena dessa água irá para a fase de vapor e daí nós podemos utilizar aqui em princípio a lei de Raul para representar essa quantia de água que vai para a fase vapor no cálculo da pressão de vapor nós precisamos aqui escolher o modelo vamos escolher o modelo aqui de Antoine estendido nesse modelo de Antoine estendido nós necessitamos das constantes para o cálculo da pressão de saturação e vejam que aqui está tudo limpo então nós necessitamos carregar esses valores vamos pegar aqui o valor dessas constantes do banco de dados do Proud para carregar e aqui então nós temos as constantes para o cálculo da pressão de saturação usando a equação de Antoine estendida para as três substâncias aqui no cálculo da entalpia nós vamos colocar ideal porque nesse caso aqui não nos interessa o balanço de energia e a terceira opção é nós optarmos por utilizar a lei de Henry nesse caso aqui como nós temos oxigênio e nitrogênio cujas temperaturas críticas são do oxigênio menos 118,6 graus celsius e nitrogênio menos 146,9 graus celsius então vejam que são temperaturas críticas muito muito abaixo de 25 graus celsius então é bastante razoável nessas condições nós admitirmos que o oxigênio e o nitrogênio vai se dissolver na água seguindo a lei de Henry então por isso que nós vamos escolher aqui que o oxigênio e o nitrogênio vão seguir a lei de Henry e a água na fase vapor a lei de Raul então aqui nós podemos salvar até esse ponto e vejam que ainda tem aqui uma aba faltando completar que são as condições do flash nós vamos escolher o flash do tipo PT ou seja escolha da pressão e da temperatura aqui como a pressão está em newton por metro quadrado e a temperatura em kelvin para evitar da gente converter para entrar aqui com o valor então é mais fácil vir aqui em unidades e alterar aqui a temperatura para graus celsius e a pressão para atm e retornar aqui então escolher duas atm e 25 graus celsius vamos salvar então agora todas as abas foram completadas estão todas em verde só não tem aqui a aba de resultados porque ainda não conectamos o flash com a corrente de entrada nem com as correntes de saída portanto ainda não temos condições de rodar vamos fechar salvar e agora sim então conectarmos a corrente de entrada ao flash e criarmos aqui as correntes de saída produto de topo e o produto de fundo então vejam que como nós escolhemos aqui no flash não usar as propriedades escape open e especificamos essas propriedades aqui para o cálculo do flash não vai importar as propriedades que nós escolhemos aqui no t por quê porque como nós estamos adotando uma operação de flash desconectada do protocolo cape open vai prevalecer no cálculo dessa operação as configurações que nós fizemos dentro dela lá e não as configurações cape open que estão aqui no t naquela primeira etapa que nós fizemos aqui então para o cálculo do flash só deixando bem claro não vão prevalecer essas condições aqui não vai ser a equação de pen robson para a fase vapor e para a fase líquida essas condições elas estão válidas até o ponto aqui da corrente 3 apenas então vamos verificar se tem alguma tendência aqui e não tem nenhuma então vamos rodar e aqui está o flash convergido então vamos colocar aqui um relatório das correntes para visualizarmos então aqui as composições então essas são as composições da fase vapor e da fase líquida ou seja após um longo período de contato após ter se estabelecido o equilíbrio termodinâmico o ar em contato com a água nós teremos então a água remanescente nessas composições então essas que são as composições de oxigênio e nitrogênio dissolvidas na água e aqui as composições em mol frações molares e aqui as composições de saída da corrente 4 que é a corrente de gás que tem obviamente uma quantia majoritária de oxigênio e nitrogênio e essa aqui então é a quantia de água dada pela pressão de saturação então a quantia de água saturada nesse ar aqui então como nós falamos no início o objetivo principal é mostrar que se nós utilizarmos essa opção flash não com o flash padrão do coco mas o flash disponível dentro da opção quem sep nós temos uma quantia muito maior de possibilidades aqui de escolhas para o cálculo da constante de separação e assim para as outras propriedades então nós temos um leque de configurações muito mais amplos muito mais amplo do que o flash convencional que nós temos aqui nessa aba separators flash